Pessoal, nesse vídeo aqui, nessa aula, eu quero dar uma dica muito legal para vocês. Na verdade, não vai ser uma dica, vai ser uma aula completa aqui sobre, basicamente, redução de custos em projetos no que diz respeito à fabricação de pinos que a gente usa em determinadas partes dos nossos projetos. Pinos como eixos ou algo do tipo, pinos de travamento. Então, basicamente, o que eu vou abordar aqui é uma dica muito interessante, pessoal. Foi uma coisa que eu vi recentemente, na prática mesmo, que eu achei muito interessante e resolvi trazer para vocês aqui. Então, a gente vai mostrar aqui uma nova forma que eu achei muito legal para a gente criar pinos de travamento nos nossos projetos, tá bom? Então, olha só, para dar essa aula aí para vocês, eu vou utilizar como referência esse projeto aqui da escavadeira rebocável, tá bom? Então, inclusive, abrindo um parênteses aqui, esse projeto, ele está todo disponível no meu canal no YouTube. Então, tem mais, se eu não me engano, são mais de 60 aulas aí, onde eu mostro passo a passo na modelagem de todas as peças desse projeto e depois a montagem dele. Então, lá no final da série, a gente chega nesse arquivo aqui, vocês têm todo esse projeto para vocês aí, e eu mostro todo o passo a passo dele, tá? Tem uma playlist aqui, vocês vão nas playlists do meu canal, vocês vão ver lá a playlist da escavadeira rebocável e eu dou uma aula, uma aula não, né? Uma série completa lá, mostrando todo o passo a passo no desenvolvimento desse projeto aqui. Então, assim, quem acompanhou lá teve muita evolução que diz respeito ao desenvolvimento de projeto mecânico no Solidworks. Então, se você não conhece essa série ou ainda não fez ela, então dá uma olhada lá que você vai evoluir muito no aprendizado aqui, tá bom? Então, por mais que você não tenha feito essa série aqui, não é por isso que você não deva continuar nessa aula aqui, não tem nada a ver, tá? Então, você pode continuar, não precisa ter esse projeto aqui para vocês fazerem, acompanharem essa aula aqui. Vocês vão entender tudo que eu vou falar aqui, o conceito da aula, do que eu vou aplicar aqui já é suficiente para vocês aplicarem os projetos de vocês aí, tá bom? Então, olha só, o que acontece, pessoal? Esse projeto aqui, ele tem uma coisa, eu não vou explicar aqui o funcionamento dele, mas basicamente, a forma como ele está aqui é a forma que a gente utiliza para transportar esse projeto, essa máquina aqui, de um lado para o outro. A gente coloca aqui, engata no reboque e leva ele. Quando chega no local para utilizar o equipamento aqui, basicamente, o que acontece é que esse conjunto aqui, isso aqui, essa aqui que está em azul, ela vem para cá, tá vendo? Ela vem para cá. Então, por isso que eu tenho esses pinos aqui, estão vendo esses pinos que tem aqui? Isso aqui é um pino, isso aqui é outro pino, essa roda aqui, depois em funcionamento, ela sai daqui e ela vem para cá, tá? Lá na aula 1 da série da escavadeira rebocável, eu explico todo o funcionamento dessa máquina aqui. Então, vocês podem olhar lá, a aula 1, eu explico todo o funcionamento dela, tá? Então, assim, o que acontece é que esse conjunto, ele vem para cá quando ela funciona, e essas rodas, elas saem daqui e vêm para cá. Então, lá eu explico o porquê disso, porque dessa forma o cara consegue ir avançando com a máquina, porque as rodas ficam para trás aqui, tá bom? E olha só, quando esse conjunto vem para cá, o que acontece? Eu tenho que tirar esse pino aqui, eu tiro esse pino, né? Esse pino sai, e esse conjunto aqui, você pega com a mão, lá na prática, né? Tira esse outro pino aqui, coloca aqui e coloca o pino. E aqui, tira esse pino aqui, ó, que ele está com o grampo R, ele tira o grampo R, tira o pino aqui, tira essa roda aqui, ela sai, ela é dessa forma aqui, eu vou mostrar para vocês rapidamente, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, ó. Olha, ele é assim o eixo aqui, ó. Deixa eu só arrumar essa peça aqui, que ela não está, é, colocar a cor nela, por algum motivo saiu, mas ela é assim, ó, tá? Então, ela é dessa forma aqui. Então, esse eixo todo aqui, ele sai lá e vai lá, tá? Então, assim, o que que acontece? Para fazer essas trocas aí, eu utilizo esses pinos aqui, ó, vocês estão vendo? Então, agora eu vou entrar no que eu quero conversar com vocês aqui, que é sobre esses pinos. Então, o que que acontece, ó? Esse pino aqui que eu fiz, ó, basicamente, ele é um pino usinado, pessoal. Isso aqui, ele passa por um processo de usinagem, tá? Que é o que? A gente pega uma barra, deixa eu ver aqui o diâmetro dela. Uma barra de uma polegada e meia, que dá 38 milímetros. E aí, aqui, ó, a gente vem desbastando, ó. Vem desbastando no torno mecânico, que é uma ferramenta. Vem desbastando, vem desbastando até deixar ela dessa forma aqui com 20 milímetros, ó. E aí, pronto, acabou, é isso. Só que o que que acontece? O processo de usinagem, pessoal, dentre os processos de fabricação aí, vamos considerar corte plasma, corte a laser, dobra, entre todos, basicamente, esses processos aí, ele é um dos processos mais caros, tá? Porque ele é um processo de remoção de material. Isso aqui envolve pastilhas, né? Que a gente utiliza lá na usinagem, que elas são pastilhas com metais muito duros, e essas pastilhas são muito caras. Então, por isso que, de certa forma, o processo de usinagem, ele é um processo, entre esses que eu falei pra vocês aí, dos mais caros. Então, assim, quando a gente faz um projeto, se vocês conseguirem evitar o processo de usinagem, de forma que não vá atingir o objetivo do projeto, mas você consegue substituir o processo de usinagem por outro processo mais barato, digamos assim, isso é muito bom. Porque, quando a gente faz projeto, a gente tem que levar muita coisa em consideração, e uma delas é o custo. A gente não pode querer fazer um negócio faraônico lá e não levar em consideração o custo, entenderam? Então, a gente leva em consideração, a gente vê o objetivo do projeto, leva em consideração o custo, processo de fabricação, na verdade, tudo, processo de fabricação, materiais, tudo isso é levado em consideração. Mas tudo isso se resume a custo, entenderam? Então, se a gente conseguir reduzir o custo de fabricação do projeto, legal. Então, aqui, o que acontece? Dessa forma como eu fiz aqui, lá quando eu fiz o projeto, isso aqui atende perfeitamente. Mas, fabricar esses eixos aqui, esses pinos dessa forma, dá um custo alto isso. Por quê? Porque aqui, tá, eu tenho que pegar uma barra de uma polegada e meia e usinar ela aqui, ó. Até chegar com um diâmetro de 20 milímetros, e ok. Só que tudo isso aqui de material foi fora, ó. E não é, às vezes, o custo elevado, não é pelo material que foi fora, mas é pelo custo que eu falei pra vocês do processo de usinagem, das ferramentas que a gente utiliza pra fazer usinagem. Então, depois, deem uma olhada aí no YouTube pra vocês verem como funciona o processo de usinagem pra quem não conhece, tá? Então, olha só, recentemente eu acabei vendo aí, na prática mesmo, em um outro equipamento, uma forma de evitar o processo de usinagem que é bem simples pra fazer um pino dessa forma aqui. E eu vou mostrar isso pra vocês. Então, eu vou começar fazendo e depois que estiver pronto fica mais fácil de eu explicar. Mas quando eu for fazendo isso aqui, vocês já vão começar a entender o que eu quero dizer. Basicamente, eu vou pegar uma barra redonda comercial, vou cortar uma peça cilíndrica, né, no plasma ou no laser, e aí depois eu corto uma orelha aqui, coloco ela aqui e soldo tudo. E dessa forma, eu não preciso usinar e isso se torna mais barato fazer dessa forma. Como eu vou mostrar pra vocês o que é dessa forma aqui. Ah, Andréu, mas tu vai ter que cortar no plasma uma pachapa, tu vai ter que soldar aqui, mesmo assim, isso tudo se torna mais viável? Sim, pessoal. Por quê? Se vocês fizerem uma linha de montagem disso aqui, imagina vocês terem uma empresa lá que fabrica várias máquinas, essa aqui. Pra fazer esse conjuntinho que eu vou montar aqui, o que a gente faz? A gente pega e cria gabaritos de soldagem. E daí fica muito fácil de fazer, entenderam? E o preço pra cortar uma chapa do tamanho que vai ser a chapa aqui, no laser ou no plasma, é um valor muito acessível, é muito barato, comparado a um processo de usinagem, que nem eu falei com vocês aqui. Então vamos lá, eu vou começar a fazer aqui e aí vocês já vão entender, tá? Vou mostrar na prática aqui tudo pra vocês. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ver quantos modelos de pino tem aqui. Então olha só, eu vou clicar nesse pino aqui e esse aqui é o PPESC10. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui é o 10 também, então aqui tem um modelo. Deixa eu ver esse aqui, ó. Esse aqui é o 10 também, então aqui tem um modelo, ó. O pino que vai aqui, aqui e aqui é o mesmo pino, ó. Então legal, consegui padronizar isso lá quando eu fiz o projeto. Agora vamos ver esse aqui, ó. Esse aqui é o 11, ó. Então tem outro modelo. Deixa eu ver esse aqui qual é. Esse aqui é o 10. Então, pelo que eu tô vendo aqui, eu acho que não tem mais pino em lugar nenhum, a gente tem dois modelos de pinos nesse projeto aqui, que é esse aqui, o 10. Então ele vai aqui, vai aqui e vai aqui, ó. Tá? E a gente tem aqui também, ó. Então aqui vai o 11, que é um outro modelo, que vai um aqui e um desse outro lado. E aqui a gente tem o 10 também. Então legal, tem dois modelos aqui. O que eu vou fazer? Eu vou precisar criar uma montagem desses pinos aqui que eu vou fazer. Então como são dois pinos, eu vou criar duas montagens. Aí olha só o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui, ó, no meu projeto, na área de trabalho. Aqui tá a pasta do projeto. E eu vou ver aqui. Deixa eu vir por aqui pelo Solidworks, que é mais fácil. Eu vou vir aqui em abrir, ó. E eu vou colocar aqui na área de trabalho, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Montagem, ó. E eu vou ver quantas montagens tem lá. E vou jogá-las lá pro final. Então eu tenho 32 montagens que são desse projeto aqui. Lembrando que todas essas montagens aqui eu faço com vocês lá na série da Escavadeira, tá? Mas olha só. A gente tem 32 montagens. Então eu vou precisar fazer mais duas montagens que vão ser os pinos aqui. Então vai ser a montagem 33 e a montagem 34. Então olha só o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui em novo, ó. Dois cliques em montagem. E eu já posso vir aqui, eu vou fechar aqui, ó. E eu vou vir aqui em arquivo, salvar. E eu posso salvar ela já. Lá na área de trabalho, na pasta, vou selecionar a 32, ó. E vou colocar aqui a 33. Perfeito. Aí eu fecho aqui. Vou aqui em novo. Dois cliques em montagem. Vou fechar aqui e vou salvar. Então prestem atenção em todo o processo que eu tô fazendo aqui, pessoal. Porque vocês vão começar a linkar as coisas aqui. Então prestem atenção na forma como eu tô fazendo. Tudo que eu tô fazendo aqui. Então eu vou pegar a 33. Vou fazer uma cópia também. E vou colocar ela como 34. Perfeito. Fiz as duas. Aí olha só agora o que eu vou começar a fazer. eu vou pegar o que que eu posso fazer agora? Essa peça aqui é a 0,10. Então eu vou excluí-la aqui. Eu vou começar a excluir. Ah, ela tá dentro de uma submontagem. Deixa eu abri-la aqui pra ver. Tá na 0,02. Vou abri-la aqui. Isso aqui é uma submontagem. Então deixa eu ver aqui a 0,10. Então eu vou pegar todas as 0,10 e eu vou excluí-las. Pegar aqui. Vou excluir. Aqui também. A 0,11 também. Tô selecionando e tô indo na tecla delete. A 0,10 e a 0,11. Selecionar aqui. Deletar. Deletar. Desse lado aqui eu vou deletar. Deletar também. E aqui, ó. Tem uma aqui. Vou deletar. É a primeira coisa que eu vou fazer. E aqui também eu vou deletar. Acabei com a 0,10. Vou até selecionar aqui e vou deletar. Só que, olha só que interessante. O grampo eu vou deixar aqui por enquanto porque depois eu vou usar ele. Então eu vou deixar ele ali, tá? Deixem o grampo ali. E agora eu vou pegar a... Aliás, a que eu deletei foi a 0... A 0,10 e a 0,11. Eu deletei todas já. Então a 0,11 também eu vou deletar aqui, ó. Então a primeira coisa que eu vou fazer é deletar elas, tá? Então eu deletei aqui. Vou salvar. Os grampos vão ficar aqui, ó. Vocês estão vendo? Eles vão ficar soltos lá. Vai aparecer uma barrinha do lado deles ali. Por quê? Porque eu excluí a peça onde eles estavam referenciados, ó. Mas deixa assim, tá? Depois a gente... Eu salvo aqui. E depois a gente vai utilizar os grampos aqui. Eu vou deixar eles ali, ó. Flutuando ali mesmo. Tá? Então eu vou salvar aqui e vou fechar. Agora olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar a peça 0,10 que a gente utilizou lá. Ou melhor, antes de pegar a 0,10 eu vou vir aqui em abrir no Solidworks. Eu vou abrir a montagem 0,30 e... Deixa eu só aumentar aqui, ó. A montagem 0,33 que eu criei. Então eu vou abrir a 0,33 ou abrir ela. Ela tá em branco porque não tem nada. E eu vou vir aqui em montagem inserir componentes procurar vou selecionar peça e eu vou pegar a 0,10 lá que a gente tem. Então vamos pegar aqui, ó. 0,10 PP 0,10 aqui, ó. 0,10 e vou abrir, ó. E vou largar ela aqui. Então eu viro aqui em orientação de vista isométrica. E agora, o que que eu vou fazer, ó. Eu vou abrir ela, ó. Que eu tô no ambiente de montagem aqui. Então eu vou abrir ela. Vou abrir ela. Eu vou vir aqui, ó. Revolução editar recurso e eu vou tirar essa cabeça que ela tem aqui, ó. Vou vir aqui vou botão direito excluir vou selecionar aqui, ó. Deletar vou deletar e agora eu seleciono aqui vou pressionar contra manter condicionado selecionar aqui vou colocar mesclar, ó. E vou dar ok. Então eu vou utilizar a peça aqui que eu tinha. E agora pra eu não deixar ela com 20 milímetros de diâmetro por que que eu não vou deixar com 20? Porque as barras redondas que a gente compra geralmente são com diâmetros de é... 1 quarto de polegada que dá 6,35 milímetros tem de 3 oitavos de polegada que é 9,53 tem de meia polegada 5,16 é... 5 oitavos e aí tem uma delas que é de 3 quartos de polegada que dá 19,05 milímetros de diâmetro então pra eu não precisar usinar essa peça aqui eu vou deixar essa barra aqui exatamente com 19,05 milímetros de diâmetro que é uma barra de 3 quartos de polegada por que? Porque eu não preciso usinar ela pessoal entendeu? No máximo o cara dá um passezinho no torno lá pra tirar uma crosta dela que ela tem de material pra deixar ela lisa pra depois pintar futuramente entenderam? Então o que que eu vou fazer? Eu não vou deixar ela com 20 porque se eu deixar ela com 20 eu vou ter que comprar uma barra de 1 polegada que é 25,4 milímetros de diâmetro ou 7 oitavos também poderia ser de 22 milímetros que dá 7 oitavos mas é uma barra mais difícil de achar de 7 oitavos então provavelmente eu ia ter que comprar uma de 1 polegada que é 25,4 milímetros de diâmetro então eu ia ter que pegar essa barra e desbastar ela lá no torno então pra que que eu vou fazer isso? eu posso comprar uma barra de 3 quartos de polegada que dá 19,05 e utilizar ela então é isso que eu vou fazer eu vou vir aqui na revolução botão direito editar esboço e ao invés de 20 eu vou colocar 19,05 eu vou colocar só 19 que daí vamos ver que o cara passou lá e deu um passezinho no torno pra tirar o material de cima dela e deixar ela bem lisa bem bonita aí tá? e eu vou salvar e vou fechar e aí eu voltei pra cá e agora vem a grande jogada que eu falei pra vocês eu vou vir aqui na área de trabalho na pasta e eu vou ver quantas peças tem então o projeto da escavadeira rebocável ele tem 141 peças então o que que eu vou pegar? eu vou criar mais uma peça agora que vai ser a 142 então eu vou vir aqui em novo vocês já vão entender dois cliques em peça orientação de vista isométrica eu vou pegar aqui o plano superior eu vou vir em esboço vou pegar a ferramenta círculo vou fazer um círculo aqui e outro círculo aqui vou pressionar ESC dimensão inteligente eu posso colocar aqui 21 milímetros não, vou colocar 20 e eu vou colocar aqui 40 a outra peça estava com 38 mas vou deixar 40 e eu venho aqui em chapa metálica flange baseável eu vou utilizar uma chapa aqui de 4,8 milímetros que é uma chapa de 3,16 polegadas e vou salvar então botão direito em material a easy 1020 vou pegar aqui o plano frontal vou exibir e o plano direito exibir e eu vou vir aqui vou copiar botão direito vou copiar aparência e aí eu venho aqui nessa peça botão direito aqui colar aparência e eu vou salvar vou vir aqui na área de trabalho na pasta do projeto e eu vou selecionar 141 e vou salvar essa peça como 142 e vou salvar e vou fechar aqui e agora eu venho aqui inserir componentes procurar vou selecionar peça e vou pegar a 142 e vou abrir e olha só vou largar aqui posicionar vou selecionar esse furo essa face já encontramos concêntrico ok agora essa face essa aqui já encontramos coincidente ok vou selecionar aqui vou exibir planos vou selecionar esse plano esse aqui vou colocar paralelo ok e vou fechar aqui e vou ocultar bom aqui eu deixei o furo com 20 milímetros de diâmetro ou seja 1 milímetro de folga aqui mas dependendo se vocês for cortarem no plasma ou no laser o laser ele tem uma qualidade melhor o corte então talvez com 20 aqui ele dê certo vai entrar ali mas no plasma talvez se fosse cortado no plasma isso aqui teria que deixar com 21 ou 22 porque o plasma muitos deles tem muitos plasma que não tem uma alta definição e ele corta cônico então tem que tomar cuidado com isso aí tá bom pessoal então eu vou nesse caso aqui eu vou simular como se eu fosse cortar no laser então eu vou deixar assim tá e agora o que que eu vou fazer eu posso até eu não vou deixar com 40 aqui eu vou até tirar um pouco eu vou deixar com 30 aqui o diâmetro e vou reconstruir não mas 30 ficou muito feio eu vou deixar 40 ficou muito feio isso aqui vou deixar 40 aqui eu vou reconstruir agora eu vou fazer uma outra coisa aqui que é o seguinte eu viro aqui em novo dois cliques em peça orientação de vista isso é isométrico eu vou pegar o plano frontal eu vou vir aqui em esboço e olha só o que eu vou fazer eu vou pegar aqui círculo vou fazer um círculo aqui e outro aqui eu vou pressionar ESC agora eu pego a ferramenta linha linha de centro vou dar um clique aqui aqui vou pressionar ESC vou pegar a linha vou dar um clique aqui outro aqui vou pressionar ESC agora eu vou pressionar CTRL manter contra selecionado selecionar esse ponto esse aqui com o contra pressionado seleciono tudo nessa sequência vou selecionar essa linha e vou colocar simétrico ok e agora eu vou colocar aqui eu vou vir aqui em aparar selecionar aqui e aqui ok e agora eu pressiono CTRL manter condicionado selecionar esse ponto essa linha e vou colocar ponto médio e eu venho aqui em aparar novamente aparar até o mais próximo vou selecionar aqui sim e aqui também bom eu vou pegar aqui e vou colocar como lá tem 40 de diâmetro eu vou colocar com com 20 que é o diâmetro da nossa peça lá dentro vocês já vão entender isso aqui aqui eu vou colocar o diâmetro vamos ver qual é o diâmetro para entrar um dedo dentro vamos pensar assim vou colocar aí com o diâmetro de 25 e aqui eu vou selecionar aqui e aqui eu vou colocar 6 milímetros não vou colocar 8 para ficar um pouquinho maior vamos ver como é que vai ficar vou pressionar ESC e vou arrastar para cá e agora o que eu vou fazer eu vou vir aqui em chapa metálica flange de base vou colocar 4,8 ok então botão direito em material a ISO 1020 botão direito em peça 2 colar a aparência vou pegar o plano front direita vou selecionar ele exibir orientação de vista isométrica e eu vou salvar aqui essa peça vai ser a 143 vou selecionar 142 só para pegar o código dela vou colocar aqui 143 e vou salvar salvei e vou fechar aqui e agora eu venho aqui inserir componentes procurar vou selecionar peça e vou pegar aqui a 143 abrir e vou largá-la aqui então vou vir aqui em posicionar vou selecionar essa face aqui essa aqui já encontramos em relação a coincidente ok vou desmarcar aqui vou selecionar esse plano esse aqui já encontramos coincidente ok e agora eu venho aqui em posicionamentos avançados simétrico eu vou selecionar esse plano aqui e agora aqui nas faces vou selecionar essa face e essa aqui ok vou ocultar aqui e vou fechar então orientação de vista isométrica bom no meu ponto de vista que ficou muito grande pessoal então vou deixar aqui ao invés de 25 vou deixar 20 e vou reconstruir e eu posso também eu vou abrir essa peça aqui e eu não vou fazer com 4.8 de espessura ficou muito aqui então vou colocar aqui 3,2 que é uma chapa de 1 oitavo de polegada e vou salvar e vou fechar pronto agora ficou melhor então eu posso até dar 2 cliques aqui e esse 8 aqui eu vou colocar 7 aqui eu vou colocar 6 aqui parece que está muito aqui deixa eu ver 2 cliques aqui e esse diâmetro aqui eu vou voltar ele para 25 aí e esse 20 aqui eu vou colocar 15 perfeito então o que acontece isso aqui pessoal olha só que interessante a gente fazendo dessa forma aqui não precisa de usinagem aqui então essa peça aqui ela é uma barra que a gente compra ela pronta e basicamente não precisa fazer nada se quiser dá só um passe no torno para tirar um pouquinho meio milímetro do diâmetro dela só para deixar ela mais lisa ok mas basicamente é só isso então essa barra aqui a gente compra pronta é só cortar essa peça aqui eu até vou colocar ela com oitavo vou vir aqui com o botão direito editar recursos vou colocar aqui com 3.2 nem precisa ser tudo aquilo lá não precisa ser 4.8 vou salvar e fechar perfeito então essa peça aqui é uma chapa cortada no plasma ou no laser e essa aqui também então o custo dessas pecinhas aqui é pessoal é muito barato entenderam e aí o que acontece a gente pega vem aqui deixa eu só dar dois cliques vou colocar 20 aqui parece que fica melhor e aqui ao invés de 6 eu vou botar 7 pronto vou deixar ela assim agora não vou mexer mais então essas peças são peças baratas para a gente fazer e aí eu venho aqui crio um gabarito lá e soldo uma na outra essa aqui vai soldar só em cima aqui de topo mesmo solda aqui solda aqui essa aqui vai solda aqui aqui e aqui e pronto pessoal não tem custo aqui de usinagem ou algo do tipo entendeu então isso aqui barateia muito o processo por mais que vai ter que uma pessoa pegar e lá soldar vale muito a pena fazer dessa forma aqui porque se comparar da forma como estava lá o processo de usinagem ele encarece muito então vai ter que desbastar tudo isso aqui lá na peça e agora dessa forma não você faz assim e além disso olha que interessante se eu não quisesse colocar aqui essa peça não precisava mas eu coloquei para ficar um pino ali daí você vem ali coloca o dedo e tira a peça para melhorar então se quisesse colocar só e soltado direto aqui poderia também e aí vem lá tira o grampo R de baixo empurra o pino para cima e tira ele mas é legal colocar isso aqui para facilitar a pega entenderam pessoal então assim isso aqui é muito interessante e é uma dica muito prática para vocês porque a gente tem que levar em consideração nos projetos o custo isso aqui barateia muito o custo do projeto por mais que o cara vai ter que pegar soldar e fazer isso aqui barateia muito porque da forma da forma como estava sendo feito antes teria que passar para o processo de usinagem e tinha muito material para desbastar entenderam? então é essa esse é o pensamento que vocês tem que ter nos projetos de vocês entenderam? então já que eu falei pessoal de pensamento para projetar aí isso é uma coisa que eu ensino muito a fundo dentro do meu treinamento que é o método Medinja então para quem não sabe eu tenho um treinamento chamado método Medinja e lá dentro dele eu ensino centenas de coisas para vocês da área de desenvolvimento de projetos mecânicos no Solidworks mas de forma geral o que eu ensino lá são duas coisas primeiro é a parte de pensamento para projetar que é vocês criarem a solução criar ideia para um projeto a partir do momento que vocês recebem uma necessidade e depois tem a parte de desenvolvimento do Solidworks que eu ensino lá dentro modelagem montagem simulação no Solidworks Simulation aplicando cargas lá e tudo mais e detalhamento então lá dentro do método Medinja eu simulo como se um cliente estivesse entrado em contato comigo eu aplico a minha metodologia crio a solução para o projeto depois eu modelo monto simulo e detalho esse projeto e renderizo ele também lá no KeyShot que é um outro programa que a gente utiliza para renderizar então tudo isso eu ensino dentro do meu treinamento que é o método Medinja e o método Medinja é um treinamento que eu abro poucas turmas ao longo do ano pessoal poucas turmas mesmo então para você ficar por dentro de quando eu for abrir uma turma aqui embaixo desse vídeo tem um link você clica nesse link você vai criar uma página do método Medinja lá você coloca seu e-mail e você vai estar automaticamente cadastrado para quando eu abrir a turma você ser notificado aí tá bom então vem aqui embaixo clica no link coloca teu e-mail lá e quando eu for abrir a turma você vai ser notificado aí tá bom então olha só é o que que acontece vamos vamos a continuidade que eu falei da parte de pensamento projetar para você só porque foi uma uma um parênteses que eu abri aqui do meu treinamento para quem quiser se aprofundar aí tá bom mas vamos lá pessoal então aqui ó essa era a solução que eu queria mostrar para vocês então eu vou salvar aqui a nossa montagem 0.33 ó e vou fechar ela e olha só aquela hora eu tinha criado com vocês a a 0.34 mas na verdade não precisava eu vou selecionar a montagem aqui e eu vou pegar 0.34 eu vou excluir ela e olha só o que eu vou fazer eu vou pegar 0.33 vou dar um ctrl c nela vou selecionar aqui ctrl v ó botão direito em cima da cópia renomear e eu vou colocar aqui 0.34 e pronto só que agora o que que eu vou fazer eu vou pegar a peça 0.11 pp 0.11 ó e eu vou arrumar ela que nem a gente arrumou a nossa outra porque daí eu vou abrir a montagem 0.34 eu vou substituir a peça lá vocês já vão entender o que eu vou fazer então olha só eu vou pegar aqui ó esse revolução editar esboço vou ocultar aqui ó vou vir aqui vou deletar selecionar aqui deletar e agora eu pressiono ctrl mantenho o condicionado seleciono aqui e aqui vou colocar mesclar ok então orientação de vista isométrica eu vou salvar aqui ó a 0.11 e eu vou vir aqui esboço vou editar e eu vou colocar aqui o diâmetro de 19 que é a barra de 3 quartos lá que eu falei pra vocês então orientação de vista isométrica vou salvar aqui e vou fechar bom agora olha o que eu vou fazer eu vou abrir aqui ó vou selecionar montagem e a 0.34 que eu peguei aqui que eu criei o que que é é a 0.33 que eu fiz uma cópia dela salvei como 0.34 então essa 0.34 ela tá com todas as peças da 0.33 e olha só que interessante que eu vou fazer pra vocês verem aqui eu vou selecionar a 0.34 e eu vou vir aqui em referências ó e aí eu vou vir aqui na peça 0.10 ó dois cliques nela eu vou dar e eu vou substituir ela pela ó part files que são as peças eu vou selecionar ela pela 0.11 ó e vou abrir e ela substituiu lá eu vou dar ok e agora eu venho aqui e abro a 0.34 quer ver que ela vai mudar olha só vou dar reconstruir e olha só mudou por quê? porque eu substituí a 0.10 que era da montagem 0.33 e substituí ela pela 0.11 então isso aqui é muito interessante pessoal eu faço muito isso aqui nos meus projetos e olha o tempo que a gente popou aqui não precisa fazer uma montagem nova entenderam? então eu copiei a 0.33 a montagem 0.33 salvei como 0.34 peguei a 0.10 substituí pela 0.11 aqui e aí ele trocou automaticamente só que para a substituição dar certo a peça tem que estar exatamente igual lá tá? só mudar a dimensão logo do tipo da original por exemplo a 0.11 aqui ela é igual a 0.10 só que muda o comprimento dela entenderam? então tem que estar igual por isso que eu abri lá 0.11 antes e arrumei a cabeça dela lá tirei aquela cabeça que ela estava e aí ela vem para cá e na prática o que vai acontecer? vai solda aqui solda aqui e solda aqui em todo o entorno aqui embaixo não vai solda porque daí não entra lá na nossa peça tá? na nossa montagem e pronto pessoal é isso aí eu vou salvar aqui e agora o que eu vou fazer? eu venho aqui na montagem 0.02 que é onde eu deixei os grampos flutuando lá lembram? e a gente vai colocar aqui as nossas montagens então eu vou vir aqui inserir componentes vou selecionar montagem vou pegar 0.33 e vou abrir vou selecionar aqui botão direito vou largá-la aqui vou girar com o botão aqui posicionar vou selecionar essa face essa aqui já encontramos concentrico ok agora eu vou selecionar essa face aqui essa aqui ok e agora eu posso desmarcar aqui vou selecionar esse plano aqui e eu posso selecionar essa face aqui e eu vou colocar paralelo ok e vou fechar e vou ocultar e olha ali na verdade ficou virado aqui deixa eu selecionar ela aqui novamente 0.33 botão direito perfeito eu vou tirar esse paralelo aqui excluir ele eu vou girar ela aqui assim porque ela fica assim então eu vou desmarcar aqui posicionar deixa eu girar ela aqui um pouco para ver aqui eu vou pegar esse plano aqui essa face vou colocar paralelo ok e vou fechar e vou ocultar e agora eu venho aqui eu posso até reduzir um pouco o tamanho dela deixa eu ver quanto está faltando de centro a centro daqui até aqui vamos ver quanto tem ele não está dando aqui mas eu vou reduzir uns 5 milímetros vou dar dois cliques aqui e ele vai aparecer lá a cota 142 vou selecionar aqui menos 5 ficou com 137 reconstruir e ali é isso aí deu certinho só que agora essa peça aqui deixa eu ver botão direito exibir posicionamento ela está sem posicionamento nenhum então eu venho aqui em montagem posicionar vou selecionar essa face essa aqui já encontramos com centro ok vou desmarcar aqui vou selecionar esse plano e agora essa face aqui vou colocar paralelo deixa eu pressionar essa aqui eu não sei onde é que ela foi parar deixa eu fazer o seguinte eu vou colocar aqui eu vou colocar essa face aqui antes e esse plano eu vou colocar aqui a distância vou deixar a distância de 40.41 ok e aí eu venho aqui deixa eu ver nesse plano aqui e vou selecionar essa face vou colocar paralelo agora sim porque aquela hora a gente excluiu a 0.10 ele perdeu a referência aqui então por isso que a gente tem que colocar novamente tá bom então fechou ali e aí eu colocaria nesse lado aqui e aí aqui vai a outra montagem não vou colocar todos aqui para a gente não enrolar mas aí eu pegaria aqui 0.34 colocaria ela aqui então posicionar vou selecionar essa face essa aqui já encontramos com o centro ok agora essa face aqui essa aqui ok e eu desmarco aqui vou 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 girar aqui vou selecionar esse plano esse aqui vou colocar paralelo ok e vou fechar e vou ocultar e eu posso vir aqui nela dois cliques nela aqui e essa cota aqui do comprimento vou dar dois cliques e vou colocar menos cinco vou dar ok e vou confirmar aqui pronto e agora eu venho aqui em posicionar vou selecionar esse grampo essa face já encontramos com o centro ok vou desmarcar aqui vou selecionar esse plano essa face vou colocar paralelo ok e agora eu seleciono esse plano aqui essa face distância distância de 41 que é o que a gente tinha colocado na outra ok e vou fechar e vou ocultar então orientação de vista isométrica e pronto pessoal tá então pessoal era isso aí que eu queria dar pra vocês nessa aula aqui então é uma dica muito prática isso aqui inclusive eu posso até diminuir aqui posso abrir essa peça deixa eu ver qual é o diâmetro que ela está aqui está com 22 posso colocar 20 aqui vamos ver que ela vai ser cortada no laser então vou deixar ela com 20 deve ficar mais justo ali o furo ali tá então perfeito é isso aí então essa dica aqui era isso aí que eu queria falar com vocês sobre isso aqui pessoal tá da forma como eu estava fazendo anteriormente atende perfeitamente mas dessa forma aqui a gente consegue reduzir bastante o custo e toda essa lógica que eu falei pra vocês aqui de redução do custo de custo vocês tem que pensar lá quando vocês forem fazer os projetos de vocês independente se for um pino ou do que for se vocês conseguirem fazer com processos mais baratos isso lá no final torna o projeto mais viável e reduz bastante o custo porque a gente tem que pensar em custo pessoal quando a gente vai desenvolver projeto mecânico tá bom então essa aqui era a dica que eu queria dar pra vocês ficou uma aula completa aí tá bom ficou bem legal acredito porque é uma coisa extremamente prática que eu estou fazendo trazendo pra vocês aqui tá então eu tinha feito um projeto eu vi que dá pra fazer uma melhoria e estou trazendo ela aqui pra vocês tá então pessoal deixa eu salvar aqui último recado pra quem ainda não se inscreveu aqui no meu canal vem aqui embaixo desse vídeo clique no botão inscrever-se e ative o sininho pra você estar recebendo as notificações das próximas aulas que eu for postar tá bem além de se inscrever no canal e ativar o sininho deixem o like de vocês isso é muito importante e uma outra coisa importante compartilhem os vídeos aqui com colegas de faculdade de vocês colegas de curso técnico ou só quem queira aprender Solidworks e projeto mecânico por hobby mesmo então compartilhem com os amigos de vocês tá bem tem também meu Instagram meu Facebook aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link pra acessar as suas redes só vocês virem aqui embaixo me seguir e me curtir e tem também meus sites se quiser entrar lá é pra conhecer um pouco mais do meu trabalho é só entrar lá tá bom então tá pessoal um forte abraço e até a próxima aula